Voltamos e ficou a seguinte pergunta no ar. Você sabe quais são as três doenças transmitidas pelo Aedes aegypti? Dengue, zika vírus e chikungunya são diferentes, mas tem um fator importante em comum, o transmissor. O mosquito Aedes aegypti é um inseto capaz de causar três enfermidades que tem preocupado em muita população brasileira. Para evitar esses problemas, a boutique do corpo oferece o BioRepel Spray, que além de repelir 300 tipos de insetos, hidrata, é hipoalergênico, sem álcool ou parabenos. Ou seja, é para toda a família. Se você quer saber mais sobre o BioRepel Spray, anote o WhatsApp da Saúde e Mel e tire suas dúvidas. Isso aí, ó, é muito importante todo mundo se cuidar, inclusive cuidar da sua família, né? Vocês conhecem alguém que já teve dengue? Eu já tive dengue. A gente já teve dengue. Aí, gente, os dois já tiveram dengue, então essa matéria é muito importante, porque tem novidade que pode sim ajudar a gente com vacina, mas não é 100% eficaz. Vou parar de falar para vocês assistirem. Nesta clínica em São Paulo, as vacinas estão disponíveis há um mês, mas só agora os pacientes começaram a procurar informações sobre as doses. Vai ser o primeiro verão em que o brasileiro terá a opção da vacina. A promessa é prevenir contra os quatro tipos de dengue. A média de eficácia é de 60%. A diferença é que, para essas pessoas, o risco da doença se agravar diminui muito. E a imunização prometida só será alcançada depois da aplicação da terceira dose, o que acontece em um ano. A vacina fabricada por um laboratório francês é indicada para pessoas entre 9 e 45 anos de idade. Grávidas, mulheres que estão amamentando e pessoas com imunidade baixa não podem tomar. Ela está disponível, por enquanto, na rede privada. São três doses. Cada uma custa, em média, 220 reais. Uma vacina produzida no Brasil está em fase de testes no Instituto Butantan, em São Paulo. A expectativa é concluir os estudos em julho do ano que vem. Você vê, 60% de proteção. Precisa passar repelente. Não adianta. A gente está num país tropical que tem um monte de mosquito. E um deles pode ser o Aedes aegypti, né? Então a gente precisa realmente se cuidar, né? Voltar a conversar com os dois aqui. Nem apresentei quando voltei do bloco. Não coloquei para vocês aqui. Motivação a dois para vocês conhecerem. Vale a pena seguir o casal Patrícia e Bruno. Aliás, olha essa foto que eles acabaram de postar antes de vir gravar aqui no programa. Do antes e depois. Muda bastante o rosto. Aliás, você tem foto aí de vocês, né? De antes e depois? Meu Deus, que diferença. Esse aqui foi quanto tempo atrás? Ah, faz uns anos. Foi acho que em 2013. Nossa, mas vocês namoram há quanto tempo? Oito anos. Bruno, você está enrolando a Patrícia. Pede em casamento logo. Vai, disfarça. Olha o Bruno como ele emagreceu. Aqui você disse que emagreceu por conta própria. Foi quando eu fiquei mais magro. Fiquei com 63 quilos aí. Só que aí eu não comia saudável. Nada saudável. Só comia pouco. Só comia pouco, mas nada saudável. Aí não dá para sustentar, né, Bruno? Não tem como. Não tem como, né? Aí nessa época que ele estava magrelo, a Paty estava mais cheinha, né, Paty? Fiquei uma gordona. Vamos comentar sobre esse efeito sanfona. Porque eu comia, tipo, ah, ao invés de comer pão francês, come meio. Mas sempre era o pão francês, então não substituía nada. Aí depois que você está no peso, você dizia, ah, eu posso comer o inteiro, né? É, eu me liberei. É, eu emagrecifei, agora eu posso. Aí você volta tudo de novo, foi rapidinho. É uma porcarinha. Não adianta, tem que mudar, entendeu? Esse negócio de querer, ah, vai, vai. Daí eu ficava magro, comprava roupa de magro, engordava tudo de novo, não perdia tudo de novo. Essa foto aqui que eu vou mostrar para vocês, foi um dia que vocês estavam de folga, acho que foi feriado, alguma coisa assim. E vocês mesmo assim, não tendo como ir à academia, vocês fizeram exercício. É que a gente viajou para o interior, né? Que aí a gente vai para a casa dos nossos pais. Ah, tá. Então aí lá, a gente não vai na academia, então aí a gente leva corda, faz algum tipo de... Ou seja, vocês não matam treino. Não. Vocês curtem a academia? Gostam. É, pegaram o hábito já de... Sim, pegamos. Quando a gente está em São José, nosso treino é de segunda a sexta, mas a gente vai quando a gente estiver aqui. Vai sábado e domingo também. Aí se a gente viaja, a gente leva corda e faz os outros exercícios. E se vira a comunidade. Tá certo, né? Aliás, a academia é tão bacana que hoje em dia tem tanto tipo de exercício para a gente fazer, seja de aula, seja também a musculação. Bora conferir então um desses da Companhia Atlética na Movimentação. Meu nome é Thaís Oliveira e eu vou falar para vocês um pouquinho do Fast Training Membros Superiores. O objetivo dessa aula de treinamento de membros superiores é focar da cintura para cima em todas as partes do teu corpo com um treinamento de muita repetição através de carga. Carga, geralmente uma carga leve. Nessa modalidade a gente usa os halteres, anilhas e bastão. Essa é uma aula que dura 20 minutos e ela é curta exatamente para otimizar a rotina do aluno. Ele vem, faz um treino super rápido e com o objetivo traçado previamente. A aula trabalha muito a resistência e como consequência melhora muito a definição muscular. Essa modalidade não tem restrição. Ela é indicada para todos os alunos, independente do nível de condicionamento físico dele. Porque ele vai trabalhar selecionando a carga que vai estar atuando durante a aula. Mas qualquer pessoa pode fazer. A indicação para essa aula é de 3 a 4 vezes por semana. E o ideal seria que o aluno intercalasse com alguma outra modalidade de benefício similar também. Ou musculação ou algum outro treino, que seja ginástica localizada e body pump aqui na rotina da academia. Quero convidar vocês para participar das aulas de fast training em membros superiores aqui na companhia atlética. Você pode acessar o site da companhia ou também o face para ficar por dentro aí de todos os horários e também aulas na companhia atlética. Vou mostrar a foto dos dois aqui. Os dois curtem fazer musculação? É o preferido. O que eu achei muito legal que a Patrícia estava me contando, quando você foi na casa dos seus pais em Itapira. Aí vamos entrar agora no Google para mostrar o que é Itapira, porque a gente pensa em Itapira, né? Vocês nasceram lá ou não? Nascemos lá. Então vocês são Itaperin... Não, Itapirense. 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 Parece que estava até São José, igual aqui, não tem diferença nenhuma na verdade, né? Ó Itapira, prazer Itapira para vocês. Então pronto, conhecemos Itapira. Mas eles foram para Itapira visitar o papai e a mamãe e aí eles levaram Marnita. Os pais do Bruno não são muito da dieta, não faziam as coisas... Eles não entendem muito. É, e aí como a gente estava no desafio, não podia sair, aí a gente levou os lanchinhos tudo pronto. Gente, eles levaram as marmitas para visitar pai e mãe. Imagina a mãe ver o filho chegando com marmita, aí já não está na casa da mãe todo dia. Aí chega lá e não come a comida da mãe. Não, a gente fala, a gente não vem aqui para comer, a gente vem aqui para conversar, para visitar. Para visitar vocês. Eu não estou vendo foto aqui de vocês andando de bicicleta, vocês curtem ou não? A gente gosta, só que eu não tenho aqui em São José. A gente não tem. Ah, então vocês vão conhecer o lugar que vocês vão comprar a bicicleta de vocês agora, olha só, Condor Bike. Eu tenho convidado você para conhecer a nova loja da Condor Bike no centro, lá no Maitá. Mas eu tenho um convite para você também conhecer a nova loja aqui na Demar de Barros, número 424. O Bruno vai explicar para a gente. Uma loja completa, para quem está em casa. Tem tudo o que a pessoa precisa para andar e pedalar bem. Sim, aqui tem desde equipamento para o ciclista, iniciante, até um ciclista que vai competir, usar a bicicleta de forma mais profissional. Tem as bicicletas, tem todo tipo de acessório, equipamento, serviço especializado. Então, é pacote completo. Para cuidar da sua bike também aqui, tem a oficina que você pode trazer e deixar ela perfeita. Sim, é serviço especializado, mecânico bem capacitado, vai cuidar muito bem da sua bike. Aqui tem capacete, tem parte de sapatilhas, luvas, equipamento de proteção. Tem tudo o que precisar. Tudo o que você precisa tem aqui. Inclusive, esse modelo que o Bruno separou para a gente, são cores diferentes, mas é o mesmo modelo. Essa bike, ela é indicada para o ciclista iniciante que já quer uma bicicleta de qualidade. É uma bicicleta especializada, de modelo Rock Hopper. O quadro com a geometria bem acertada vai encaixar bem para o ciclista, gerar uma boa performance, conforto na pedalada. Os quadros têm garantia vitalícia. É uma bicicleta bem equipada para quem vai começar muito bem. Só para entender. Então, você compra essa bicicleta, o valor dela é R$ 3.200,00 e você pode ir incrementando com o tempo, conforme você vai usando. Sim, conforme você sentir necessidade, faz o upgrade. A gente tem as peças disponíveis para o upgrade também e você melhora conforme tiver necessidade mesmo. Bom, R$ 3.200,00, esse valor você pode parcelar no cartão. Aqui na Condor Bike, a Demar de Bagos, número 424. Fica bem na esquina também com a Paulo Becker. Você que é aqui de São José, pertinho de você, vale a pena você conhecer. Tem oficina, tem acessórios, tudo o que você precisa para andar muito bem na Condor Bike. Aí, ó, facinho de Demar de Bagos. Vocês moram aqui, ó, onde em São José? No satélite. Ah, então, perto do satélite. É perto de tudo, aliás, ali. Então, vocês podem, com certeza, ir lá. Eu estou com bastante foto que eu quero mostrar para vocês. Eu vou fazer uma brincadeira daqui a pouco também com os dois. Então, não sai daí, que a gente já volta a conversar com a Patrícia e com o Bruno. Mas tem dica da Saúde de Mel também para vocês. Com a estação mais quente do ano, precisamos ficar mais alertas contra a dengue. Verdadeiro ou falso? A gente já volta com a resposta.